Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa make. Na verdade é uma sugestão para quem tem o olho castanho. O azul, ele ajuda a realçar os olhos castanhos. Eu espero muito que vocês gostem. Vem comigo! Então, eu vou começar com um pincelzinho A11 da Macrylan. E essa... esse pó aqui da Vult, a cor 6, é a que eu uso para contorno. Eu vou começar marcando o meu côncavo com ele. Tiro bem o excesso. Bem esfumadinho. Tiro bem o excesso. Bom, feito isso, eu vou usar este... Lápis azul aqui, ó. Ele é da Jasmine. Eu vou passar na minha pálpebra móvel. Não precisa ser nada muito certinho. E com o dedo mesmo, ó, vem e espalha. Depois, eu vou usar este pincelzinho. O azulzinho aqui da Liute, lindinha de gato. E a sombrinha CI4 da Vult. Ele é... Esse azulzinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver a cor bem dele. É essa aí. Eu vou passar por toda essa parte aqui. Até mais ou menos o côncavo. Eu vou usar o meu pincelzinho número 15 da Vult. Minha vassourinha, que eu gosto de chamar, né? E vou esfumar isso aqui bem esfumadinho, esse azulzinho aqui, ó. Levando ele... Vamos subindo com esse esfumadinho, ó. Pega mais um pouquinho de sombra azul. Bota mais um pouquinho. Um pouquinho não, bastante, né? Pra ficar um esfumadão bem bonito. Tu tem que vir puxando de baixo pra cima. Com o pincelzinho, ó. Eu volto com a minha sombrinha. E com esse pincelzinho A11 da Macrylan. Sombrinha não, o pozinho. A cor 8, 6 da Vult. Cor 6. Hoje eu tô aqui, tá? Um dia eu consigo abrir só com os dedos aqui. Pega um pouquinho, tiro sempre o excesso. E, ó. Lá mais uma. Misturar bem esse azul com esse marrom. Depois, eu volto na sombrinha azul. Com o pincelzinho 15 da Vult mesmo. Tiro sempre o excesso. E, ó. Feito isso, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincelzinho, o número 3 da Macrylan. Esse aqui, ó. Ele é de delinear. É, na verdade, pra fazer unha decorada. Mas eu uso ele pra delinear. Porque eu nem unha tenho pra decorar. Eu vou usar esse potencializador aqui, ó. Ele é da Bittarra. Tá? É preto. Pra fazer um delineado. Lógico que ele não é recomendado pra delineado. Mas como eu vou esfumar esse delineado, então vai ficar até mais fácil pra mim. Ok. O que que nós vamos fazer? Ó. Eu vou voltar naquela sombrinha azul da Vult. A CI 04. Essa aqui. E eu vou usar o pincelzinho 05 da Macrylan. Esse aqui, ó. Ele é bem pequenininho. Eu acho ele mais fácil pra fazer o que eu quero fazer. Então. Eu venho depositando essa sombrinha em cima desse delineado, ó. Depositando. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, o linguinho de gato. E vou esfumar isso aqui, ó. E esfuma, gente. Isso aqui tem que esfumar bem escudinho. Tem que esfumar. Agora, o que que eu vou fazer, ó. Eu dei uma esfumadinha. Eu vou usar essa... Eu vou usar esse pincelzinho 04 da Macrylan. Com a sombrinha Má 8 da Vult. A pretinha. E eu vou vir aqui por baixo, ó. Bem embaixo. Só esfumei aqui, ó. Aqui eu não esfumei ainda. Eu quero que faça bem esse efeito do preto e indo pra um azulzinho mais claro. Olha a cachorra do dito. Volto com minha linguinha de gato. Eu volto com meu pincelzinho número 15. Sombrinha azul, 6 a 4 da Vult. E vou esfumar aqui, ó. Bem em cima, assim. Bem descoordenado. E eu vou pegar o grossinho mesmo, porque eu quero que um fique bem casadinho com o outro. Eu vou usar essa máscara de cílios da Tracta. Eu vou usar esses cílios aqui dessa cartelinha. Com a minha colinha da Macrylan. Eu vou usar o rímel da Tracta. É que ele alonga glamour máscara de cílios. Ele alonga, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Pior que ele é bom mesmo. Eu vou usar o meu queridinho do momento, meu primer da Ruby Rose. Ele é muito bom, ele é maravilhoso. Tô gostando muito dele. Vou usar a minha base do momento também, que é da Natura Una. A minha cor é bege médio. Eu deposito ela direto, assim, ó. Eu pego o meu pincelzinho Duo Fiber. É o B109 da Macrylan. E eu vou passando ela no rosto. Vou usar de novo o corretivo da Natura. O mais clarinho que tem. Com o pincelzinho Linguinha de Gato da Lilt. Eu vou usar a minha paletinha da Miss Rose. Miss Rose, não sei, né? Eu vou usar esse tom mais escurinho que tem. Esse aqui, ó. Eu vou usar esse tom mais escurinho. Com essa mesma esponjinha, sujinha mesmo, que ela tá úmida, eu vou usar o pó translúcido da Tracta, como sempre. Eu vou pra parte de baixo dos olhos agora. Eu vou usar esse lapisinho da Ruby Rose. Preto. Na minha linha d'água. Com aquela sombrinha azul da Vult. Vou usar um pincelzinho chanfrado da Lilt. E vou puxando daqui, ó. Vou esfumando. Um monte. Um monte. Um monte. Tchau. Tchau. Eu vou usar o meu rímel de novo da Tracta Eu vou contornar, vou usar o meu pincelzinho, o leque E o pó da Ruby Rose, o 17 Com esse mesmo pó eu vou usar o meu pincel, o B125 da marca de lã Bem pouquinho pó E vou contornar meu nariz Tirar esse pó Eu vou usar o blush da Vult, a cor 12 Com o meu pincelzinho da Belize Bem cria Tirar bem o excesso, que esse aqui é bem forte Eu vou usar este iluminador rosinha aqui Esse aqui Da Luizense Que eu gosto muito Eu vou dar uma umedecida nesse pincel só Dá uma umedecidinha no meu pincel É o B907 Para o nariz Vou iluminar a parte da sobrancelha Que eu não tinha iluminado ainda Vou pegar o pincel Uh, 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 cadê? O pincel B122 É esse aqui Ele é da marca de lã Vou dar uma umedecida nele também Que eu quero essa pele bem iluminada E aí Com o mesmo pincelzinho B907 E este iluminador aqui É o mais douradinho Ele é Eu vou iluminar o canto interno dos olhos Batons Eu vou usar o meu pincelzinho B111 Eu vou usar A cor 4 Da Jasmine Que é esse aqui, ó E eu vou usar o segredo da Tracta Que é esse aqui Vamos ver o que vai dar Vou passar Vou passar esse aqui por cima agora Ele é da Jasmine Cor 4 Depois de pronto Eu uso a minha água termal Como sempre Então é isso, pessoal Eu vou estar pedindo Para vocês Mandarem sugestão de vídeos Para mim Sugestão de makes Para mim É bem mais fácil É bem melhor Lógico Nós vamos aprender junto Assim como eu aprendi A fazer esse coque maravilhoso Hoje Essas chiquinhas Não sei qual é o nome disso Hoje, né Olhando muito tutorial Na internet Aprendi a fazer Essa maravilha aqui E gostei Assim as maquiagens Que eu faço Então toda make Que eu posto Toda vez que eu faço make É um aprendizado Então A mesma coisa é vocês Se vocês querem fazer Uma make perfeita Não tem como chegar A perfeição Se tu não Ralar muito É Make É como é Na vida Como é qualquer coisa Que tu vai fazer Que tu goste Por mais que tu goste De fazer aquilo Tu tem que te dedicar Tu tem que treinar Para te chegar No nível que tu quer Eu ainda não cheguei No nível que eu quero Sou muito longe ainda Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece De se inscrever De dar o like E até a próxima E até a próxima